A gente acompanha toda a logística para garantir que as vacinas cheguem à população do Rio Grande do Sul ainda nessa segunda-feira, dia 18 de janeiro. E assim possamos iniciar um programa de imunização tão aguardado por todos. São 6 milhões de doses que foram adquiridas pelo Ministério da Saúde, que são disponibilizadas aos estados brasileiros. O Rio Grande do Sul deve receber em torno de 340 mil doses ainda na tarde dessa segunda-feira. E aí faremos a primeira aplicação, o início da imunização em Porto Alegre, nos profissionais de saúde. Em 24 horas, todas as regiões do estado receberão a sua parcela correspondente para que possamos ter a imunização por todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem toda a estrutura montada, toda a rede de transportes, a rede de frios e também as seringas agulhadas para que essa campanha se dê com celeridade e assim possamos começar a virar essa página do coronavírus.